Música Lutando pra subir e se manter por cima Mas não é tão fácil como você imagina Os que estão em cima querem te empurrar pra baixo E os de baixo aguentam te ver por cima Sobe, sobe rapaziada Vem me se pega visão Vamos de som vazado novamente Espera a moto passar, filha da... Ele tem moto, ele tem moto, ei Agora rala da porra da frente que eu quero gravar Então, o bagulho é o seguinte 2 milhão de inscritos, fé em Deus? Então fé em Deus Nas crianças da favela? Também Porque se não tiver fé nas crianças da favela Não sei, não tem fé em Deus, meu irmão Bagulho é Porra Então, sai um som vazado aqui Eu quero ver como é que tá Oroche, sanguessuga, videoclipe Não é oficial Saiu no canal, tipo racinha Esse canal tá soltando vários som vazados Cê é louco, cê não esqueci meu Que tá arrumando som Tá de hacker, né doidão Nós, tá ligado Ahn, hackei o whatsapp dos outros Vai lá, pega o som E vaza Acha que eu não tô ligado Tô brincando, rapaziada Não sei não Falei aí, entendeu? Por falar Não é pra matar os caras não, rapaziada Da atividade Coisa da marola Então O amigo soltou o som No caso, gravou o som Alguém conseguiu a guia E o amigo soltou o som aqui no canal Vamos ver como é que tá Antes que sai o clipe oficial Esse clipe já tá muito engraçado Porque como? Como o clipe não é oficial É pedaços de clipe Agora vamos ver qual pedaço tá nesse clipe Né não? Então vamos Fé E nem tente ficar olhando pro lado Porque na música Todo mundo vai mexer na hora certa Porque ela canta outra coisa Você vai se perder Vai ser engraçado Só escuta Do nada na minha presse Aparece do meu lado Do nada na minha presse Do nada na minha lastre Acho que eu tô gozando Em manelas sem perceber Toda mulher que eu me empolgo Essa mina quer conhecer Fica de entregar Papo de briga Eu pegava a Carolina E a outra Camila Agora duas maluca do nada Viraram melhores amigas Acho que eu morro afogado Seu amor tiver profissão de salvar vidas Quando ele sangue surda Quilômetro de distância Quando ele se aproxima Fica de entregar o meu lado Já lutou bem distante Vem pilotar numa palazô Em alguma praia do sul O meu show quis arrumar caô Viva de meu camarim Me viu quando a lura Só trocando ideia Ela bateu no arroz e cem Caralho, Flávio do Alura Com o nome dessas cachorras Querendo parte pra agressão Lá foi autodestruição Já brotou no pico Querendo embaçar Querendo esplanar Lado de cá Eu cochilando de pá Ela pagando de pá Querendo chamar Atenção de tudo Tem todo lugar Só faltava meu gemar Acostumado com o enquadro No cotidiano Então eu sei quando eu vou desenrolar Ela disse que não ia mais me dar Nem amor e nem atenção Mas pediu pra voltar Vagabundo de verdade Tá ligado no que eu tô dizendo? Nós é bom de conta Então nós tá vivendo Não fica mais dar cem por cento Por isso que vagabundo de verdade Nunca para nós dar um tempo Te presentei com relógio Mas no fim de tudo Meu bem Eu só pude te dar mais um tempo Só isso Hoje tu não vai se criar pra mim Nós podemos transar de novo Não vai ter nada além disso amor Eu te disse amor Que eu não nasci pra amar Sem tirar seu mérito Seu limite já esgotou Você não tem mais crédito Álcool tranquilo Meu lucro se eu vacino Com álcool no meu corpo E fumaça nos meus olhos E ela disse que não ia mais me dar Nem amor e nem atenção Mas pediu pra voltar Tô longe de sangue sul Quilômetro de distância Pelotando meu palazzo Se escuro Quando ele se aproximar Eu já boto a minha distância Em alguma praia no sul Vou parar porque eu tenho mais música O clipe tá oficial Todo dia eu tô vendo um clipe da parte de clipe que eu já vi Então rapaziada O bagulho é o seguinte Pega a visão Música da hora Hoje tem minha imagem na música Clipe não oficial Então eu não vou falar do clipe Instrumental e a música é Então Música da hora Pô Sanguessuga Caralho Maneiro Sanguessuga É toda a história Tá ligado O bagulho ficou maneiro Instrumental é bom Tá ligado É um love song ao contrário Tá ligado Não é um bad song Não é um love song E é um bagulho muito doido Tá ligado Mas quem escutar assim Vai pegar a visão Vai entender o bagulho Caralho Sabe eu não na ideia Foda Instrumental da hora Mó letrão Aula é bagulho doido Sem neurose Rapaziada Vejam o som vazado Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fé em Deus Nas crianças da favela Dois milhões de inscritos É nós Cês são foda pra caralho Tamo junto Oi gente Tudo bom com vocês Pra quem não me conhece Eu sou a Índia Lua Muito prazer E começa agora Mais um Diário da Lua Música 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 Música